Muito bem, voltamos. Robert Farah servindo início do segundo set. Atacou bem agora o Robert Farah, esse golpe de forehand, bem angulado na direita do Rogério Silva, que tentou fazer a devolução, mas acabou cometendo o erro, foi forçado ao erro o Rogerinho, 15 a 0. Lembrando a todos que o Robert Farah, esse jogador colombiano que está fazendo a final de simples, vai jogar duplas. Final de duplas ao lado de Juan Sebastián Cabal. Da partida contra os equatorianos, Folha César Camposano e Roberto Quiroz. Mais uma excelente jogada do colombiano, subindo a rede, atacando o forehand do Rogério Silva e finalizando com o voleio. Vai estar um golpe de backhand com as duas mãos, excelente devolução do Robert Farah. Bola flutuou do Rogério Silva, ele subiu a rede, o colombiano, para matar o ponto no voleio. 30 a 0. Grande bola do Rogério. E o erro do Rogério na rede 40 a 0. Depois que o Robert Farah teve o saque quebrado, lá no começo do primeiro set, ele começou aos poucos elevar o seu nível de jogo. E olha ele fazendo estragos aí, ó. Tentou o contrapé, não deu. Tentou o lobby, acabou falhando na tentativa do lobby Rogério Silva. Jogou para fora, game para o Robert Farah. E faz 1 a 0, segundo set. Lembrando a todos que o Brasil já conquistou 18 medalhas de ouro, 14 de prata e 20 de bronze. E a Colômbia tem 8 de ouro, 9 de prata e 10 de bronze. Servindo o Rogério Dutra Silva. E os jogadores elevam o nível de jogo e... Só porque eles têm tanta moral, eles se dão ao luxo de fazer essas polices, né? Graças, hein, Robert? Graças! Tentativa de deixada boa para nós. 15 a 0. Erro não forçado do colombiano. Vai ganhar o Farah de novo, a rede é a bola na linha. Eu tento o voleio e cometeu o erro forçado. Bola bem baixa. Bem baixinha para o grandalhão, Robert Farah. O Rogério saiu dando risada. 30 a 0. Segundo game, segundo set. E o Rogério tem que vencer os próximos dois sets. É o que resta. O Robert Farah... Vencer apenas um dos próximos. Bola fora de Robert Farah, 40 a 0. E lembrando que o Robert Farah venceu o primeiro set. Seis jogos a quatro. Rogério tentando voltar ao jogo para... Sonhar ainda com a conquista da medalha de ouro nos jogos pan-americanos. Erro de Farah na rede no golpe de backhand. Game para Rogério Silva. Com a um segundo set. Lembrando a todos que, nas últimas finais de Pan, envolvendo o tênis do Brasil, em 2003, em Santo Domingo, o Fernando Meligiene venceu o Marcelo Rios. De virada por dois sets a um, 5-7 e 7-6 e 7-6. Em 2007, Flávio Sareta eliminou, venceu, na final, ao Adriano Garcia do Chile. Por dois sets a um, 7-6 no terceiro set. Excelente serviço aí do Farah. No backhand do Rogério Silva. 15-0. Saque na linha, segundo serviço do Farah. Atacando o Rogério Silva. Fecha a rede. Ah, quase! Que pena! Não chegou bem equilibrado. O Rogério, na tentativa do voleio curto de backhand. Vamos ver o lance. Bom ataque do Rogério lá no backhand. Bola angolada do Farah. Tentou a deixada de voleio aí. O Rogério Silva, mas acabou cometendo o erro na execução. 30-0. Finalmente, hein, Robert? Um erro não forçado. Graças. Demorou, hein? Que coisa! Ah, tá. Quando ele bota as mãos na cabeça é para acertar a posição do boné. Eu pensei que fosse outra coisa. 30-15. Outro bom serviço do Farah. Bola curta. Ah! Ah, tá. Pensei que ele não fosse ganhar esse ponto. Tava tão fácil. Achei que ele fosse matar no lado direito. Tava livre. Bola curta que ele recebeu. Mas na volta, um smash para acabar com a história. 40-15. Aí está o ponto de novo no replay. Olha só. Ele jogou onde estava o Rogério Silva. Ele recebeu a bola e efetua um smash indefensável. Em outro bom serviço do Robert Farah, provocando o erro do Rogério Silva, é game para o colombiano. Ele faz dois jogos a um no segundo set. Ele que venceu o primeiro por seis jogos a quatro. Estamos de volta aqui para a TV8, PAN 2011. Aí vocês viram a tentativa de passada do Robert Farah, quando o Rogério subiu a rede. Mas a bola foi para fora na tentativa da passada do colombiano. 15-0. Bom serviço do Rogério. Erro de Farah no golpe de backhand. 30-0. Vamos lá, Rogério. Vamos virar esse negócio aí, que é o que resta. Outro bom serviço. Bola fora de Robert Farah, 40-0. Game point para o Brasil. Ao serviço, Rogério Dutra da Silva, neste quarto game do segundo set. E aí, aqui, bancadas lotadas, lá no estádio até o céu. Ih, bola boa! Ai, 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 ai. O Rogério não acredita. Aí está o fiscal de linha, que deu a bola boa. Vamos ao replay. Ah, bola, bola. Estou com a em cima da linha, sim. Acertou o fiscal. Outro bom serviço do Rogério. Erro de Robert Farah na rede game para o Brasil. 2-2, segundo set. Temos jogo por aqui. Jogo que só acaba depois que os jogadores apertam as mãos e se cumprimentam após o último ponto. Estamos ainda no meio do segundo set. Ou se aproximando da metade do segundo set. 2-2. Primeiro set vencido por este aí, o colombiano Robert Farah por 6-4. Sacou bem aí o colombiano. Provocando o erro forçado do Rogério Silva. 15-0. O Rogério fez aí um movimento de slice. Era o que ele deveria ter feito segundo sua análise. Após o ponto. 15-0. Bola curta do Rogério. Farah atacando com bolas profundas. Errou, Farah. Que isso, hein? Graças, hein? Que erro. Muitas graças. Que bola. Que falha do Farah na devolução de 4-hand. 15 iguais. Realmente, deixe-me passar a informação. O Robert Farah. Que, repito, Farah. Afinal, de duplas pela Colômbia. Ao lado de Juan Sebastián Cabal contra o Equador. Formado por Julio César Camposano e Roberto Quiroz. Segundo serviço. Não pegou bem na bola o Rogério Silva. 30-15. Após a partida, teremos a decisão de terceiro lugar. A decisão da medalha de bronze. Nas duplas no masculino. E aí o ace do Robert Farah. 40-15. A decisão do bronze. Envolverá a dupla dos Estados Unidos. Nicholas Monroe e Greg Willett. E jogará contra Darren Keane e Hayden Lewis de Barbados. Bola vencedora espetacular de Robert Farah para manter o game de serviço. 3-2 para o colombiano. Segundo serviço. Grande jogada do Rogério Silva no começo do game. O smash no contrapé de forehand. 15 a 0. Servindo o Rogério Dutra Silva. Sexto game. Segundo set. Final do tênis masculino. Chave de simples. Pan 2011. Guadalajara. Outro bom serviço do Rogério vai para a rede. Ganhadora de Rogério Silva na paralela. 30 a 0. Vamos lá, Rogério. Bom serviço do brasileiro. Erro do colombiano. No golpe de forehand. 40 a 0. Game point para o Rogério Dutra Silva. Que parece estar retornando ao jogo. Momento importante na partida. Já é a metade do segundo set. Erro de Robert Farah na rede. Game para o Rogério Dutra Silva. 3 a 3. Segundo set. Aí novamente a imagem. Lá na estáfia brasileira. O Carlos Arthur Nuzman. Presidente do Comitê Olímpico Internacional. É o lado direito dele. O Jorge Lacerda da Rosa. Que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. 3 a 3. Segundo set. Servindo Robert Farah. Sétimo game do segundo set. Ele que vai sacar com bolas novas. Segundo serviço. Grande bola do Rogério Silva. Fechando a rede com um vôlei cruzado. Angulado sensacional. 0,15. 0,15. Sétimo game. Segundo set. Excelente jogada do brasileiro agora. Partindo para a pressão para cima do colombiano. Em busca de conquistar o segundo set. Segundo serviço para o colombiano. Em 0,15. Subindo a rede o Farah. Que vôlei sensacional. Lobby. O smash do colombiano. Jogada sensacional. Osaria dizer que o Robert Farah tem sido o melhor jogador aqui. Principalmente por ter vencido o primeiro set nas circunstâncias que foi. Olha só que smash preciso do colombiano. 15 iguais. Saque na linha do Robert Farah. E o erro do Rogerinho. 30,15. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. É isso aí. Outro excelente saque do Robert Farah. Serviço bem fechado. E provocando mais um erro forçado do Rogério Silva. 40,15. Nossa, que erro. Jogou longe. Pegou mal na raquete o Robert Farah. 40,30. A tal da madeirada do colombiano nesse último ponto. Game point para o Robert Farah. Explora bem o Robert Farah. Na sua presença na rede pressionando o brasileiro que cometeu o erro na tentativa da bola cruzada. A bola na rede game para o Robert Farah faz 4 jogos a 3 no segundo set. O interessante é que antes dos jogadores regressarem à quadra para o prosseguimento da partida, o Jaime Chávez não anunciou o tempo para o retorno do jogo. Inclusive o Rogério Silva entrou na quadra querendo decidir esse negócio. Queria ficar atento e esperando o momento do reinício. Olha o Robert Farah subindo a rede e matando o ponto. Grande jogada. Aproveitando novamente que a bola do Rogério acabou flutuando. E faz o ponto vencedor no voleio. Boa jogada mais uma vez do colombiano. Mais uma bola vencedora. Bela presença. A rede de Robert Farah fazendo o 0,15. O oitavo game do segundo set. O colombiano Farah que venceu o primeiro por 6,4. Não, serviço. Aê Rogério, grande bola. Excelente pressão. Angulando e tirando o Robert Farah do prumo. É que o Rogério tem que fazer mais aí para tentar desestabilizar aí. Olha o colombiano. Concluiu bem o ponto. Depois de uma excelente pressão. 15,0. 15 iguais, perdão. E aí? Um bom rali neste ponto, mas que terminou de forma desastrosa para o tênis brasileiro. Um erro não forçado do Rogério Silva, 15 e 30. Para a preocupação do presidente Jorge Lacerda, que colocou a mão no rosto ali, muito preocupado, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. 15 e 30. Experimentando aí emoções fortes, está no buraco aí o Rogério. Grande bola, é isso aí Rogério. Excelente ataque angulado de forehand para fazer a bola vencedora. 30 iguais. Aí está a repetição. Bola curta do Farah. E o Rogério na bola vencedora indefensável. 30 iguais. Segundo saque. Bola vencedora de Robert Farah. Na paralela, bola bem profunda. O Rogério Silva parou no meio da quadra. Nem fez menção de partir para continuar no ponto. Bola vencedora do Robert Farah. 30 a 40. É break point. E pode ser decisivo na partida. Afinal de contas, se a quebra acontece, o Farah sacará para a partida. Está jogando muito esse Robert Farah. Mas aí, para me contrariar, grande bola do Rogério Silva. Ficou doidão agora o Robert Farah. Não se conformou. Grande bola na paralela. O Robert Farah, mal posicionado. Aplicou o vôlei que saiu longe. Salva o break point de forma importantíssima na partida. Estamos em iguais. Só que depende novamente do segundo serviço, o Rogério Dutra Silva. Ai! De um lado, ai do outro. Não pegaram bem na bola. Ih, grande bola de novo. De backhand, excelente bola vencedora. De backhand de Robert Farah. Para chegar ao break point mais uma vez. Esse cara está jogando muita bola, esse Robert Farah, hein? Impressionante. Break point para o colombiano. Torcedor mexicano ainda apela. Vamos, Brasil! Vamos! Você viu bem o Rogério Silva. Mas comete o erro não forçado na segunda bola. E Robert Farah quebra o serviço de Rogério Dutra Silva e pode ser de forma definitiva. 5 a 3 para Robert Farah, segundo set. Ele que venceu o primeiro por seis jogos a quatro. Partida final da chave de simples no masculino do tênis. Pan-americano 2011, Guadalajara, México. Temos aí o Robert Farah servindo para a partida. Farah perdeu um pouquinho da concentração. Alguém cantou Colômbia em hora errada. Servindo o Farah. Copa de Slice. Bola profunda do Rogério. Drop shot. Ah, longo. Longo drop shot. Robert Farah chegou fácil para fazer a bola vencedora. Agora, entrou a deixada do Rogério Silva para tentar mudar o ritmo do jogo. Tentar aí desestabilizar o colombiano, mas não deu certo. A bola ficou muito alta. E aí o Robert Farah chegou fácil na bola para fazer a vencedora. De forehand, 15 a 0. Segundo serviço. Robert Farah está aí a três pontos da medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos. Dupla falta. Que coisa, foi só falar? Que secado. Não tive essa intenção não, mas... Todas assim, hein, Farah? Por favor. Dupla falta do colombiano, 15 iguais. Estamos no nono game do segundo set de partida. Subindo a rede o Farah. Ah, e comete o erro no voleio. Jogou na rede. 15, 30. Acho que faltou um pouquinho de paciência, no modo de ver, ao colombiano. Subiu bem a rede. E no voleio, é, teve um pouquinho de azar aí, mas acho que se precipitou o colombiano. Que venha tendo uma boa dose de paciência, mas aí acabou cometendo o erro no voleio. 15, 30. Excelente jogada do Rogério. No buraco, o Robert Farah. Só que, para me contrariar mais uma vez, ace do colombiano. 30 iguais. Sacou muito bem, sacou muito bem, saque aberto, bem angolado, sem chances para o Rogério. 30 iguais. Há dois pontos do título pan-americano, o Robert Farah. Segundo o serviço. Ele que também fará a final de duplas. O Robert Farah, Farah, eu insisto na história, fará a final de duplas. Seria muito interessante que o Farah fizesse o favor de priorizar a final de duplas. Olha o lobby, espetacular. Olha a chance do Rogério. Não, Rogério. Jogou na mão do colombiano. Era para jogar na esquerda, Rogério. Estava livre. Sei lá, ele quis inventar um contrapé, mas jogou na mão do Robert Farah. Na volta, o Rogério recebeu a bola. No backhand, no revés, e cometeu o erro. 40 a 30 é match point para Robert Farah. Ele que venceu o primeiro 5-4 e lidera... Aliás, ele venceu o primeiro 7-6-4. E lidera 5 a 3 no segundo. E tem agora o match point. Segunda refugada. O que é que há, filho? Está nervosinho? Vai fazer dupla falta, comediante. Aí, segundo saque. Falta só mais um para a dupla falta. É, que coisa, hein, cidadão? Fala sério. Bola curta, subiu a rede. Farah tomou a passada, não. Que voleio sensacional. Lá de cá, caiu o Farah e o Rogério Silva matou o ponto. Já era para você, Farah. Que jogada do Rogério. Muita paciência dele. E jogou para um lado, para o outro. Exigiu mais um voleio. Voleio a mais aí para o Farah. Que ao final se estapelou no chão. E o Rogério Silva ficou com a quadra escancarada para finalizar no voleio. Estamos em iguais. É, Farah inseguro? Vamos ver na sequência. Sacou, subiu a rede. Passada, tentou a passada. Caiu agora. Quem caiu foi o Rogério Silva lá no fundo. Ao final, o Robert Farah fez a bola vencedora no voleio bem angolado. Para chegar mais uma vez ao match point. Estando, portanto, mais uma vez a um ponto de conquistar a medalha dos Jogos Pan-Americanos. Match point número 2 para o Robert Farah. Ace para o Robert Farah. Que vence a partida por 2x7x0. 6x4 e 6x3. Aí está o Robert Farah. Comemorando muito. Ele é o campeão Pan-Americano. Na chave de simples. Aí está o Robert Farah fazendo a festa. Jogou muito, sinceramente. Dos dois finalistas em quadra, Robert Farah, o clone do Juan Martin Del Potro. Diria eu. Realmente jogou muito tênis aqui. Aliás, ele jogou muito bem tênis na semana inteira. Não perdeu nenhum set. E conquistou a medalha de ouro para a Colômbia. Aí está a festa do Robert Farah invadindo a staff. Aí está o Robert Farah comemorando com a equipe colombiana de tênis. 6x4 e 6x3 para o Robert Farah na decisão do tênis dos Jogos Pan-Americanos. Ficando para o Rogério Dutra Silva. A medalha é a medalha de prata. O Robert Farah, que havia vencido anteriormente ao Maurício Doria Medina da Bolívia em jogo de segunda rodada. Válido pela segunda rodada, o Farah foi bye. Não jogou a primeira. Jogou a segunda. Venceu o oeste boliviano. Maurício Doria Medina, 6x2, 6x1. Ao Denis Kudla, dos Estados Unidos. Cabeça 11, 6x4 e 6x4. Ao Jorge Aguilar do Chile. Cabeça 13, 6x0 e 6x2. Ao Híctor Estreia, da República Dominicana. Cabeça 7 na semifinal. 6x4 e 6x4. E agora a vitória sobre o Rogério Dutra Silva. Neste ex. Excelente serviço. Sacou muito o Robert Farah. Para vencer a partida por 2x7 a 0. Parciais de 6x4 e 6x3. Medalha de ouro, portanto, para a Colômbia. Nona medalha de ouro da Colômbia nos Jogos Pan-Americanos. Está aí o Robert Farah. Cumprimentando alguns participantes. Algumas pessoas ali do público. Pedra de ouro da Colômbia nos Jogos Pan-Americanos. das medalhas dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011 aí está Victor Estreia da República Dominicana medalha de bronze após ter vencido o Equatoriano Julio Cesar Camposano na decisão por 3-6-7-5-6-3 a República Dominicana que no momento tem 3 medalhas de ouro 2 de prata e 9 de bronze com esta que o ex-trainer acaba de receber está em 9º lugar na classificação geral do seu país aí está o Rogério Dutra da Silva do Brasil recebendo a medalha de prata e com esta o Brasil chega a sua 16ª medalha de prata além de 18 de ouro e 22 de bronze em total de 56 o Brasil continua na vice-liderança do quadro geral de medalhas aí está Rogério Dutra Silva contente aí com o seu desempenho poderia ter sido melhor mas parece não estar decepcionado está contente aí com o desempenho que ele realizou na competição aí está o Robert Farah da Colômbia aí está o Robert Farah recebendo a medalha de ouro inclusive sendo abraçado agora há pouco pelo presidente da Federação Colombiana aí está campeão Robert Farah a 9ª medalha de ouro da Colômbia na competição 9 de prata 12 de bronze 29 no total a Colômbia tem está em 7º lugar no quadro geral de medalhas vamos agora ao hino nacional da Colômbia e aí a Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.